Senhoras e senhores, hoje temos já o início da reta final aí da Premier League, jogo contra o Brighton, 30ª rodada e na 31ª Manchester vs Manchester. Ainda temos a decisão nas oitavas de final da Champions, um título que o Pereba não tem. Empatamos lá na Ucrânia em 0x0, decidimos na Inglaterra com 1x0 simples, avançamos. E ainda teremos o 32º jogo da Premier contra o Brentford, o City tá na liderança. Vocês comentaram bastante e parece que realmente esse visual aí não deu muito bom pro Pereba, ele não tá rendendo nem a metade do que ele jogava lá no Bayern Leverkusen. Por esse motivo que já estamos mudando para um visual, um visual bem mais sinistrão, moleque. E vamos fazer o seguinte, raspa esse cabelo de um jeito diferente pra dar um estilo ainda melhor pro Pereba. Olha só como ele tá a partir desse momento. Em relação a barba, a gente volta a colocar o bigodinho de cafajeste. E manos, vamos deixar ele com o bigodinho preto, que esse sim, ah, o futebol era muito melhor. Sobre a chuteira também, essa não deu muito gol além do que ele fazia ultimamente. Temos um patrocínio com a Adidas, tá acabando. E depois provavelmente a gente não vai ter patrocínio com mais ninguém. Vamos ser livres pra escolher as nossas chuteiras. E cara, a chuteira de agora, eu acho que essa aqui fica top. Vamos dela, mano. Uma cor bem múltiplas cores. Lembra o uniforme antigo que o City tinha aí, o uniforme número 2. Sejam muito bem-vindos ao Weight Rage Stadium, onde o City manda seu jogo. Temos agora o Brighton pela frente na Premier e já chega esmurrando esse botão do like de olho no goleiro deles, mano. É gigante. Deve ter 2 metros e 10. E além de deixar o like, faça sua inscrição caso você ainda não seja inscrito. A nossa expectativa, a nossa meta, o nosso sonho de vida é chegar até o Carnaval de 2022. Mesmo se ele não existir, vamos chegar a 300 mil inscritos. E me sigam lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual. Mas com uma pegada ainda mais diferente. Bola tá rolando. Tô de boa. Bernardo Silva. Rolou pro De Bruyne. Aí o Pereba pediu, já dominou, já olhou, já mandou, já guardou. Gol do Manchester City. Para aí pra tirar essa selfie que o Pereba tá com moral ou não tá? Início promissor, mano. Se no último episódio a gente penou pra fazer um gol, nesse já começamos soltando foguete na gaveta. O Brighton também já coloca o Ederson pra trabalhar e foi nessa jogada ali, ó. Não, não foi o Ederson. Foi o cabeça legal que espanou ela pro lado. Mas na cobrança do escanteio, o McAllister levantou na medida e acertou ainda. Mano, deve ter doído. Não sei se o cara sentiu mais dor no gol do adversário ou nessa bolada que pegou foi lá. Foi bem naquele lugar. Aí o Carequinha vem com ela. Pereba vai do lado, recebeu linha de fundo, acelerou, rolou pro meio, defendeu o goleiro na tentativa de assistência. Voltou ainda com o City tentando. Mas o Brighton, o Brighton tem a bola. Só mandar, só mandar. E que bola, e que bola. Já botou na frente o Pereba, fintou. Opa, opa. Não deram o pênalti. Aí é sacanagem, seu juiz. Tô passando. Vem, vem, vem. Só mandar, só empurrar pro gol. Perdeu. Ô, Perebinha. Eu até joguei meu headset no chão. Não acredito, velho. A chance do segundo gol a gente desperdiçou. A gente desperdiçou cara, cara com o goleiro. E empate. Outro tropeço na Premier League. Tá ficando difícil, hein, mano. O West Ham tá chegando, o Liverpool também. Mas ainda estamos cinco pontos na liderança. Clássico de Manchester. Tá aí o nosso treinador já dando visu pro elenco inteiro. Falando sobre os pontos fracos e fortes do Manchester United. Pra gente não dar bobeira. Só que eu não sei se vocês perceberam. Tem um cara de vermelhinho ali atrás, ouvindo tudo. Simplesmente ele quer saber o que tá acontecendo. E ele é do Manchester United. Tem até o logo. E ele ainda aplaude. Ah, mano. É muito bizarro isso. Vamos lá que esses caras tão de sacanagem. Bora pra cima do Manchester com o Grealish. E também o Bernardo Silva no ataque ao lado do Pereba. Partida é no Old Trafford. Mando de campo, é claro, do Manchester United. Bola tá rolando. Bora que bora, Pereba. Quase, quase, toma. Mas valeu o desvio dele que a bola sobra pro City. E já começamos atacando. Pé de... Nossa, aí para, véi. Aí para tudo. Mandou uma bola dessa, eu paro. Tá, velhinho. Acontece. Pereba mete a bola ali por cima na medida. Jack Grealish bateu direta pro gol no cruzamento. Gol do Manchester United. É dele. Guevara. Camisa 34. Jogada só na altinha, ó. Pereba levantou estilo futebol, hein. E o Jack Grealish cruzou na medida. Perebinha acabou uma falta e ele mesmo pediu pra bater. Pode ser uma bola promissora. Vamos soltar o pé. Solta a pancada. Estilo Roberto Carlos Perebinha. Bateu em cima da barreira. Voltou com ele. Tentou o passe bola. Bateu no Rashford. Ele divide, ele ganha. O City segue no ataque. Pode ser a última da primeira etapa. Passou livre. Voltou de novo. Sai do impedimento o Pereba. Encosta. Vai na boa. Agora. Agora. Achou espaço. Cavou a falta. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Ele não bateu. Temos a bola, Pereba. Agora. Pra guardar. Com carinho, Pereba. Com carinho, Perebinha. Com carinho. Nossa, mano. Volta de novo. Defesa tira. A gente bateu na altura certinho. Mas não sei o que aconteceu. Que ela não subiu. Que a gente queria. É do City. Aí, Pereba. Dominou de frente. Olhou. Já vem batendo no gol. Teres tag. É o De Rea, mano. De Rea. O De Gea. O De Gea. Muitas pronúncias diferentes. Mas é um goleiraço. Do mesmo jeito. Perebinha. Deu toque. Posição legal, hein. Posição legal. O gol do Jack Grealish. Mais nada, mano. Banheeraça da brava. Boa. Aí tem um toque. Pereba. Apareceu pra soltar o canhão. Ele bateu. Bateu pra fora. Lançamento boa. Bola. É só tocar. Kaique. Pereba. Chegou. De Gea. Vai no pé dele. Fim de jogo. Guevara marca. A gente vence o Clássico de Manchester. E somamos mais três pontos na briga pelo título. Eu vou falar pra você, mano. Tá difícil jogar aqui. O Pereba se lesiona novamente. Agora, pelo menos, é uma recuperação de uma semana apenas de um hematoma. Mas vamos fazer o seguinte. A gente já tinha aumentado aí na última temporada a resistência dele, a força e tal. Mas não tá dando. Não foi o suficiente. Vamos tirar um pouco em velocidade, um pouco em drible. E colocar três pra força, três pra resistência. Pra ver se ele não se machuca mais ou pelo menos diminui. Pra nossa grande sorte, não fomos eliminados aí da Champions League. Batemos o Shakhtar por 1 a 0. E estamos nas quartas de final. O Pereba não pôde jogar. Fora também contra o Brentford na Premier League. E bora ver o resultado. 4 a 2 pro City. Sete pontos do West Ham. Mas quis o destino que a gente voltasse de lesão já nas quartas aí da Champions. Jogaço contra o Atlético de Madrid. Temos que fazer o resultado porque é no 8-Head Stadium. Bola tá rolando. Vamos lá, Pereba. Será que ele melhorou fisicamente? Lançamento. E que bola. E que bola pro Pereba. Dominou. Bateu. Bolaço. Gol. Do Manchester City. É tipo um sí do Cristiano Ronaldo. Lançamento pro Pereba nas costas da marcação. Dominamos com a canhota. E com ela mesmo a gente fuzila pro gol. Aí sim, Perebinha. Pra voltar com tudo, cara. Vamos que vamos, meu garoto. Tô contigo. Só mandar. Outro lançamento de novo. A defesa falha e muito defesaça do goleiro do Atlético. Já percebemos, né, mano? Com dois lances que a defesa do Atlético marca alto. Dá espaço demais pra lançamento nas costas. E o Pereba tá sabendo aproveitar. Os lançamentos tão vindo com muita qualidade. E vamos que vamos. Segue o fluxo. Tem bola curta e encosta. Aí, Pereba, é tua. Nossa, mãe de Deus. Onde esse maluco mandou essa bola? Pereba domina, tenta ali dar o passe. É desarmado. Encosta aí de novo. Tamo sozinho de boa. De boassa. Tentou tabela. Falta nele. Quem sabe o primeiro gol de falta com a camisa do City saia de um jeito tão importante quanto... Boa, velho. Não sei por que essa bola não tá passando. A gente tá enchendo a barrinha ali no tempo certo. Na altura certa. Pereba sozinho. Aí já deu um rabisco pra ameaçar o drible. Espera o contato. Vamos. Vai vir não, cara. Vai vir não. Vem, cara. Tá com medo. Ui. Canetaça do Pereba. Corte seco. Olha o golaço. Vai pintar. Travado. Confira comigo no replay. Canetaça seguida de um lance com corte seco. Só faltava marcar esse gol. Mas a bola ainda tá viva. Batida de longe. Spalmou o goleiraço do Atlético. Boa jogada. Olha de novo o Pereba. Mano do céu. Botou o Jack Grealish pra correr. Ele vai sair livre. Vai fazer. Bate, 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 bate. Defendeu, goleiro. Eu nem pedi essa bola porque ele tava melhor posicionado pro chute. Eu falei, mano. Quem não faz uma hora leva, dá mole, dá mole. Mas dessa vez a gente não tomou o gol porque o Ederson salvou. Na cobrança do escanteio a gente tava ali até sair que eu poderia atrapalhar pela minha estatura. Bateram o nosso zagueiro. Salvou em cima. Aliás, foi o camisa 7. Pereba. 3, 4, marcando. Abriu o jogo no Gabriel Jesus. Cruzou. Voltou nele. Tiro de meta. Ah não, não pegou nele. É escanteio. Bola vem rasante. Volta que é tua. Tô sozinho na moral. Pô, boa bola. Pereba solta a pancada. Acertou os países baixos do zagueiro. Segue o lance. Tô nem aí, mano. A gente tem que seguir o lance. Gabriel Jesus solta o passe. Pereba tenta o outro passe, mas acaba o jogo. Pereba é bem aos 3 minutos. Resultado não é tão bom, mas pelo menos a gente não tomou gol em casa. Pereba vem se lesionando direto. A gente pediu pra não jogar esse jogo da Premier. Pra dar uma poupada, porque o próximo já é jogão das quartas contra o Atlético na Champions. E vencemos aí o Nottingham Forest por 1x0. Seguimos a 7 na liderança. Jogaço, mano. Jogaço. O Atlético de Madrid vai vir com tudo. Eu tô ligado. E a gente tem um elenco muito forte. O Zichenko tá ali também com a camisa número 11. Perebinha com a 33. Debruini 17. É um time muito forte. Kaique jogando bem pela esquerda. Nosso número 23. E não temos o Ederson hoje pro jogo, hein. É uma expectativa ali. Que um jogo que pode ir pros pênaltis. O Ederson sentiu a coxa direita. E não tá no jogo. Vai começando já pressionando o Pereba. Estamos sem o Ederson, mas não pensem que o goleiro reserva é ruim. Muito pelo contrário. Que defesa foi essa? Perebinha. Boa. Desloca aí o passe na esquerda. Vem o Zichenko. Confia o Foden. Do Foden pro Pereba. Vai, Pereba. Escanteio. Aí bola com o Arangues. Zichenko. Pereba ficou impedido. Saiu do impedimento. Vai pra jogada individual. Já passa do Lemar, mas tem falta marcada. Ih, tá na boa. Tá na moral. Bola pro Pereba. Tentou o toque pro meio da área. Ele empurrou. Vai ser expulso. Vai ser expulso o Pereba, mano. Não acredito. Já tem cartão amarelo. Toma o segundo. Tá na rua. Tá expulso o Perebinha. Tá expulso. Ainda no finalzinho do primeiro tempo. Dois cartões amarelos. O primeiro, cara. Na moral, não foi nada. Esse segundo, ele realmente deu uma puxadinha de leve, né. Também não era pra amarelo. Pereba tá expulso. O City joga com um a menos a partir de agora. Vai acabar o jogo. O City consegue fazer um a zero mesmo com um a menos. Phil Holden aos 80. Fim de papo. A gente se classifica. E o Pereba tá fora do primeiro jogo das semifinais. Ainda pode ser julgado. Sofrer até mais de um dia. Mais de um jogo de suspensão. A maior cagada da nossa carreira, eu diria, mano. Numas quartas de final. Ainda bem que o City venceu e apagou esse vexame que seria do Pereba. O Chelsea avançou. O Liverpool também. E o Barcelona 2x1 no PSG. Está nas semifinais. Olha só, mano. Que inacreditável. Três times da Inglaterra e um time da Espanha. Uma partida de suspensão e mais uma lesão de seis dias. Está duro, mano. Está muito complicado jogar aqui com o Pereba. Ele está se lesionando bastante. A gente já está focando mais nos treinamentos de lesão. Mas até o momento não está dando certo. Estamos a nove pontos do Liverpool. O Pereba volta de lesão. E faltam três jogos após esse que vamos disputar agora. Ou seja, em caso de vitória e um tropeço com o empate do Liverpool ou até mesmo no saldo de gols. A gente pode ser campeão da Premier League já nessa partida. Então vamos lá, molecada. Leeds United vs Manchester City. O jogo do título é agora. Vamos lá, Pereba. Vamos brilhar. Vamos jogar muito. E espantar essa mafade de lesões que está acontecendo com o nosso mini-monstro. Tem o toque. Já vem tabela. Kaique é só lançar. Que bola do Kaique. Perebinha na trave. Ela bate caprichosamente. Voltou ainda. Estou de boa. De boa aça. Mirou na direita. Soltou o torpedo. Vem no desvio. Volta com City. É pressão. O time quer o título de qualquer maneira nessa rodada já. Temos boa bola. Pereba pede no primeiro pau. Ela vem. Ele vai de cabeça. E testa por cima. Segundo tempo rodando. Pereba. Aí bola de boa com o Grealish. Tocou para o De Bruyne. Mas olha onde essa bola foi. De Bruyne lançado. Pereba livre. Pediu. Recebeu. Bateu. Espalmou. Goleiro. Essa bola insiste em não entrar. Aí tem mais uma com o Pereba. Já tenta o giro. Vai para lá. Vem para cá. São dois marcando. Ele está com ela. Tocou. Vai de tabela. Recebeu sozinho de novo. Mais uma que sobra com o Kiko Cacilha. City dispara. Pode ser, mano. Pode ser agora. Vai com fé, Pereba. Vai com fé. Dá o corte. Fintou. Primeiro botou na frente. Olha o gol. Defendeu. Estamos fazendo de tudo. Mas ela não quer entrar de jeito nenhum. Bola sobrou. Pereba fez a fita. Bateu no canto alto. O goleiro espalmou. E eles têm o tiro de meta. Pereba de novo. Dominando e tocando. Foi atropelado. Segue o lance. Levanta. Pereba levanta. A bola está na rede. Bernardo Silva. Gol. Gol do Manchester City. Pode ser o do título. Jogadores e comissão técnica. Todo mundo se abraça nesse momento. É o gol que a gente precisava. Pereba sofreu duas faltas. Um carrinho por trás. Deu o toque. É por isso que ele se legiona, mano. É por isso. Ele é muito caçado em campo. Mesmo assim, a jogada raça do Pereba valeu demais. Ele deu sequência no lance. Bola chegou para o Bernardo Silva. E ele guarda. Um a zero. Pode ser o do título. Tem mais uma chance. Tem mais uma. Pereba devolveu para o Gabriel. Jesus vai fazer. Defendeu o goleiro. Temos escanteio. Quase, quase uma assistência do Pereba. A gente não foi fominha no lance. Recebemos o passe ali. Já devolvemos. O Gabriel bateu. O goleiro espalmou. Pegou todas, praticamente, esse goleiro. Só a nossa de um a zero ali. O Pereba encosta. Aí, Debru. Vamos lá. Ui. Passou outra falta. Para variar. Para variar. Aí, bola sobrando com o Pereba. Opa. Outra falta de novo. Ele briga agora no carrinho. Tem que bater também, Pereba. Não é só os caras que vão te bater, não. Vai acabar fim de jogo. E pelo resultado, parece que a gente não é campeão, hein. Não somos campeões ainda. Jogadeiros te abraçam. Mas não. Ainda, matematicamente, podemos ser ultrapassados. É isso, mano. O Liverpool bateu o Newcastle por um a zero e adiou o nosso título. Olha só a diferença. Segue os nove pontos. Agora, faltando nove pontos em disputa. Então, já não dependemos de um tropeço do adversário. Se a gente vencer, já seremos campeões. Aquela velha história, né. A gente está fora aí do próximo jogo das semifinais contra o Chelsea. Porque o Pereba foi expulso nas quartas. Bora ver o que vai acontecer. Um a zero para o Chelsea. Mano, Barcelona um a zero no Liverpool. Com esse resultado, a gente tem que vencer. E o jogo era no nosso estádio. A gente vai ter que ir lá no Stamford Bridge para virar esse placar e levar o Chelsea à decisão. Aí, vamos ver se o Pereba vai estar disponível ou não. Vai ter o julgamento nessa semana para saber se ele recebe só um jogo de suspensão. No caso, seria esse que a gente ficou já de fora. Ou, no caso, mais de um jogo que a gente ficaria fora aí também da segunda partida. Tamo junto e até a próxima.